Alô rapaziada, topa elite, comunidade Vazila não, hein? Se vacilar, vai levar madeirada Ela me viu, de boné pra trás no pé, uma de tarde mil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu, explodiu Quando o prate passou, ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu Nós é outro embala Nós é um bicho solto Vai, vai, bota a serenca no chão Toma-la checa na checa Toma-la checa na checa Ela me viu, de boné pra trás no pé, um Adidas de mil O coração dela com certeza foi a mil E o comentário com as amigas explodiu, explodiu Quando o print passou ela sorriu Daí pra frente a sacanagem só fluiu Não pin, não pin, não pin... 2 3 4 4 5 5 10 18 13 14 Vai estar xerenca no chão Toma lá Checa Na Checa Toma lá Checa Toma lá Checa Toma lá Checa Pra mim você é o mais pica danado